Anselmo, enfiada de bola, Fernando Vianna, condição legal, bateu de fora da área para o gol! Gol! Gol do João Inville! Dá tempo ainda para o cruzamento. Bola boa para dentro da área, Fernando Vianna para o gol! Gol do João Inville! A falta já foi cobrada, escapando lá na linha de fundo. O time do João Inville, o cruzamento para a área, subiu o Fernando Vianna! Gol do João Inville! É dele! Foi sendo a saída de bola do Santa Cruz. Bola para a área, desvio! Passou! E o João Inville quer jogo, tem pressa. Bateu rápido o lateral, vem para cima Fernando Vianna de muito longe. Vem o chute, o goleiro falhou e a bola foi embora! Ganhou o Fernando Vianna, perna esquerda para o gol do cantinho, Tomazella pegou! Metropolitano 3. Sai, 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 sai! Mirley. Demorou muito ali, olha. Tiago ali, olha só que jogada! Gol! Fernando Vianna, boa jogada com o Fabinho, cruzamento. Marcelo Costa de frente para o gol! Pro Jack, Edgar Júnior. Grande jogada, cruzamento. Fernando Vianna! Gol! Catarinense, que o Silmo investe bastante para essa temporada. E o Ricardinho, ao cruzamento, bola para a área. Marcelo Costa desvio, Fernando Vianna! Gol! Do Joinville! Já tocou no Eberton. Bom passe. Edgar Júnior dentro da área. Saiu da falta, fez o toque. Marcelo Costa para o gol! Em cima da linha no toque! Gol! Muito boa bola do Jael para o Fernando Vianna. Dominou para bater para o gol! Gol! Do Joinville no... O Jefferson tocou errado. Bola do Joinville. O primeiro ali do Thiago Luiz, recebe de volta. Está na área, fez a finta. Abriu espaço, rolou para quem chega de trás. É o Marcelo, bateu! Ah, deu! Melhor para o Joinville. Congut. Para Fernando Vianna, de primeira para o Camps. Forou! O Thiago Luiz. Aí o Thiago. Aí, Aleph, tenta chegar na área, não houve nada. Edgar Júnior, para o Fernando Vianna, virou de frente para o gol. Bateu cruzado, passou pelo Tomazella, foi o gol. Na direita, Saci. Suerenton, grande jogada, já está na área. Rolou, vem o chute! Bola para fora. Suerenton olhou para a área. Tem três na marcação dele, está pressionado. Ele faz um bom cruzamento. Olha o toque de cabeça do Fernando e a defesa do Nivaldo. Já, já, Alessandra traz a informação para a gente. O Joinville vem para o ataque. Ratinho cruza. Boa bola! O toque para o Dona Trave! O Fernando Vianna. Quatro pontos e entrou na briga o Cristina também. Olha aí o Juliano. Pintou cruzamento, colocou para a área. Vianna de cabeça. Está bem colocado. O Thiago Volpe pegou. Já fez cruzamento, tentou em direção à chegada do Edgar Júnior. A bola vai pipocando na área. Olha o chute. Sobrou para o Joinville, direto para fora do gol essa bola. E aí A bola vai pular se sentemolor. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí o Ananias fica bloqueado, o Augusto tira dali, joga pra frente, boa fuga do Fernando Viana. Olhou pro meio, faz a inversão do jogo buscando, foi falta hein, falta do apodi. E aí o Ivan foi lá e catou firme. Contra-ataque é bom pro João Vila. Vai jogando no erro do Havaí, vai se dando bem o time do Norte. Mandou pra frente o Everton, desloca-se lá o Fernando Viana. Everton segura a bola o João Vila. Escampo de proteção. Willembar e volta o Richarlison. Cruzamento, a interceptação do lance, ela vai dar novo contra-ataque, chegou na frente. Falta hein, falta pra cartão amarelo. O Denner chegou junto, mas chegou atrasado. Olha só. E aí o Juliano. Tentado a inversão, melhor para o Figueirense, Dudu. Marcação pelo meio do Fernando Viana. 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 Obrigado.